Aí galera, tava arrumando as minhas tralhas aqui e não podia deixar passar esse momento aqui. Eu quero deixar pra vocês algumas dicas de pesca de black bass. Só que eu não manjo muita coisa de black bass, mas eu comprei bastante material. Tá aqui ó, tá tudo bagunçado, mas em seguida já tô indo pra bancada, vou filmar e vou falando aqui sobre esses equipamentos, anzóis, principalmente os tipos de anzóis que a gente usa na pesca de black bass. Amigos pescadores, vai chegar o dia que você vai se deparar com a pesca de black bass. Você vai se desafiar a pescar esse peixe, que é demais. Só que tem um problema, tu estás preparado pra fazer essa pescaria? Que material usar, que isco usar? Eu não sabia o dia que eu fui e eu tive que ir atrás depois da primeira pescaria. Vou dar pra vocês as dicas que eu posso levar do meu conhecimento, que podem ajudar vocês na sua primeira captura do seu black bass. Acompanhe o vídeo que eu vou falar a respeito de alguns anzóis e iscas, que é bem interessante você ter no seu kit para pesca de black bass. Um item indispensável nessa pescaria é o anzol wormhook. Anzol para minhoca. Este cara aqui, esse anzol faz toda a diferença. Eu vou fazer uma montagem no wormhook, que é o anzol para minhoca, de duas maneiras. Simplesmente, você pode fazer assim. Atravessou aqui e vem até o final do olho e dá uma giradinha. E esconde lá a pontinha. Ou você pode simplesmente vir por baixo aqui, aproveitar o furinho que você fez e já inserir na parte do meio da minhoca. Esse aqui é o anzol wormhook. Ele é específico para pesca com minhocas. Bem jóia. Temos também o anzol offset. O anzol offset, as pessoas aproveitam bastante na pesca de traíras. Esse anzol aqui, com esse cantinho, para deixar a isca completamente escondida e anti-enrosco. Essa minhoca vai passar trabalho hoje, cara. Eu vou fazer bastante montagem com ela. Então, é praticamente a mesma ideia do wormhook. A diferença é que tem esse ganchinho embaixo aqui, que dá maior proteção para a minhoca não escapar. Pescaria de black bass, galera. Indispensável ter. Dá para fazer o mesmo sistema. Passa aqui. Olha ali. Já grampeou lá, né? E depois, mede a distância aqui. Furou a minhoca. Olha que bacana. Já está ali, ó. Protegido. Dá para fazer uma puxadinha. Para esconder a ponta fisga do anzol. Olha aqui, ó. Olha a fisga aparecendo. Só dar uma puxadinha no silicone e já tampar. Perfeito, né? Esse aqui é o anzol offset. O anzol offset, ele também tem offset lastreado. Olha que bacana. Offset lastreado. O lastro que tem aqui é um peso que vai fazer a sua isca afundar e até mesmo arremessar de maneira mais fácil, né? Mais longe. Como iscar com o anzol offset lastreado? Vamos aqui para baixo. Mesma forma. Passou no buraquinho aqui, ó. E depois, atravessa, medindo lá a distância e esconde a pontinha. Estamos iscados com o anzol offset lastreado. Bacana, hein? Agora nós vamos usar o anzol EWG com esse pitãozinho aqui, ó. Esse snap que serve para você inserir a isca soft de uma maneira que não precisa estar furando a isca. Olha que legal. Ela tem esse negocinho aqui, ó. Ali embaixo, ó. Olha que bacana. Aqui para baixo. Vamos lá de novo. Essa minhoca vai passar trabalho hoje. Quero fazer bastante inserção. Ó, você insere na pontinha e já vai girando, vai girando. Olha que fácil. Deu. Está iscado. É só pegar, ó. E fazer o furinho. Passou. E escondeu. Está pronto. Olha que bacana. Agora nós vamos para o anzol EWG. Se a gente fosse falando errado, você poderia me corrigir aí também. Não tem problema. Isso aqui são experiências que eu tive depois de pescarias de black bass que eu passei trabalho. Não consegui pegar. Não tive muito sucesso. Porque eu fui despreparado. Eu fui com outro kit mais pesado. Saí da pesca de traíra e fui para a pesca de black bass. Usem equipamentos de baixa libragem para ter mais emoção na briga com o black bass. E olha que bacana. E tem aquele EWG também lastreado. Mesmo sistema. Coloca no pitão. Aqui, ó. Pitãozinho. Vai indo, vai indo, girando sensivelmente devagarinho. E atravessa aqui, ó. Olha só. Que acabamento, hein? Não enrosca em nada. Olha só. Que top. Pode ser usado também na pescaria de traíras? Pode. Sem problema. Vai funcionar bem. Bem mesmo. Uma das coisas que eu aprendi há pouco tempo. Não sabia que nem sabia que existia. Eu pesco robalo. E eu trabalho há tempo com gig head. Isso aqui, ó. Redondinho. Anzol com gig head. Peso na cabeça do anzol. E olha este tipo aqui, ó. Esse aqui é o Ned Rig. Ned Rig. Olha a diferença, gente. De um para o outro. Interessante, né? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Esse aqui vai ficar assim com a isca para cima. Na vertical. E esse aqui cai. Vamos fazer uma montagem com o Ned Rig. Pegando a isca Ned Fat. Vou inserir aqui no anzol. Deixa eu ver mais ou menos aonde é que eu tenho que vazar ela. A gente mede. Vai ter que sair aqui assim, ó. Então, vamos lá. Saiu ali, ó. E vai. Até ela transpassar bem, ó. Lembrando que esse Ned Rig, eu fiz, gente. Eu cortei um gig head e fiz um Ned Rig. E não é que deu certo? Olha que bacana. Daí a isca vai cair lá, ó. E vai ficar assim, no fundo do lago. Conforme a gente vai trabalhando, ela vai caindo e ficando assim. O peixe vai abocanhar e vai levar. Olha a diferença. Olha só. Vou iscar aqui, ó. Com o gig head. Mesma coisa. Mede onde tem que sair. Vamos lá. Daí, vai tentar ficar de pézinho. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não vai ficar. Olha só. Olha só. Ned Rig com a isca Ned Fat. Espetacular essa montagem, gente. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar mais. Uma das montagens que, sem dúvida, é a paixão de todo pescador de Black Bass. É a Nicurigo. Nicurigo. Necorigue. Gente, a maneira certa de falar, eu acredito que não seja essa. Mas vamos chamar de Necorigue. Como é que eu faço a montagem? Se você não tiver o tubo original para esse tipo de montagem, use uma caneta. Insere aqui a sua minhoquinha na caneta. Olha lá. Daí, você vai pegar um O-Ring. Isso aqui é um O-Ring. Vai inserir o O-Ring aqui na caneta. Olha que bacana. Vai até a minhoca. Olha lá. Deu. Cheguei na minhoca. Ok? O que eu vou fazer? Agora, eu vou inserir o chumbinho na cabeça da minhoca. Olha. Na parte frontal da minhoca. Nicurigo. Necorigue. Olha. Ali ficou o chumbinho na cabeça da minhoca. E agora? Que anzol eu vou usar? Tem um anzol para o Aki. Depois eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Aonde encontrar. Que ele é muito bacana. Esse aqui é um 2 barra 0. Comprei no AliExpress. Olha que espetáculo de anzol. Então, eu tenho na versão. Tá? Assim. Sem salvaguard. E tenho na versão com salvaguard. Que é aquele que não deixa o antirrosco, né? Olha que legal. Agora, como é que nós vamos iscar o anzol? Tem gente que faz assim. Aqui, olha. Ela vai ficar batendo no fundo com a parte do chumbinho, correto? Na cabeça da minhoca. Pode fazer assim. Que daí tu vai puxando aqui, olha. E fica a fisga exposta aqui. Já vi pescadores usar de maneira ao contrário também. Já vi usar assim. Teste ladinho aqui. Assim. Particularmente, se alguém sabe a maneira exata. Por favor. Coloque na descrição aí. E daí dá pra usar também esse antirrosco, gente. O antirrosco é muito legal. Muito bacana. Ó. Desarma ele aqui, ó. Ó. Armou. Desarmou. Pra poder iscar. Ó. Passou ali, ó. Pã. Pã. E arma de novo. Antirrosco. Bacana. Bacana demais isso aqui, gente. O peixe vai bater e se fisga. Ah, Rez. Tá errada a posição. Tá errando muito a batida. Vira. Ó. Aproveite ali, ó. O ring. O ring. E também o salvaguard. Olha que top de montagem. Necorrig. Nicorigo. Não sei. Qual é a maneira certa aí? Põe aí, Rez. Tá falando errado. Gente, isso aqui são dicas pra quem não foi, não tem esse contato ainda com a pesca do Black Bass. Ninguém deu essas barbadas aqui quando eu fui pescar a primeira vez. Tomei um baile. E eu acho que vai ser útil. Ó. Só recapitulando. Anzol pra montagem Wack. Como é que é uma montagem Wack? A montagem Wack, você pega a minhoquinha. Ó. Vou tirar essa aqui. O Wack Higgy. Vamos tirar o insert. Tirando o insert. Como é que é o Wack? Simplesmente. Ó. Aqui tá a minhoca. Você acha o ponto de equilíbrio da minhoca. Aqui. E... Foi, amigo. Tá feita a montagem Wack. Simples assim. Olha isso aqui. O Wack Hig. Tá feita a montagem. E funciona, gente. Pescarei de Black Bass. Ah, Rez. Eu quero usar aquele antirrosco. Não tem problema. Vamos usar o anzol antirrosco. Meio da minhoca. Meio da minhoca. Passou o anzol. Quero usar o antirrosco. Isso que eu tô de óculos, hein? Aí, ó. Olha aqui. Montagem em bala. Finesse. Anzol pequenininho. 2 barra 0. Top de montagem, gente. Essa aqui é a montagem Wack. Agora nós vamos fazer com underspin. O Black Bass bate bem. A traíra bate bem também, ó. Isso aqui é um underspin. Olha aqui embaixo, ó. A colherinha vem girando, vem girando. E você pode fazer com minhoca ou com criatura. Eu gosto com criaturas. Fica bonito. Fica legal. Olha que coisa linda essa criatura. Essa aqui é uma criatura da Jacal. Muito, muito bonita essa criatura aqui, né? Vamos lá. Vamos aplicar no underspin. Gira, gira, gira. Deixou ela na posição que você acha correta. Ó. Passa. Mede aqui a distância, né? Dividiu. Furou. Ó lá. Já ficou exposto. Quero deixar antirrosco. Só faz uma puxadinha. Deu. Olha que montagem espetacular dessa criatura, gente. Olha o que vai vibrar embaixo da água isso aqui. Sem dúvida é uma das montagens mais bonitas que tem. Isso aqui funciona bem nas traíras também. Muito bem nas traíras. O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, tem um anzol que eu comprei da Puristrike. Que é para Giga Wack. Isso aqui, ó. Olha que joia. Isso aqui, ó. É para Giga Wack. Como é que faz o Giga Wack? Peguei de tamanho 2 barra 0 também. Com 3 gramas. Vamos tirar um aqui. A ideia é não se espetar, né, galera? Vamos deixar para o peixe se espetar. Aqui, ó. Olha que rico, anzol, gente. Que rica a montagem que vai dar isso aqui. Giga Wack. Como é que faz? Meio da minhoca. E... Já era. Está feito. Feito o brique. O chumbinho vai descer. A minhoca vai ficar meio perpendicular ao cair. Ó. Vai dar esse movimento. E o peixe vai bater e vai levar tudo isso aqui. Anzol para Giga Wack. Uma das melhores montagens que tem para pesca de Black Bass. Sem sombra de dúvidas. Em lugares limpos, dá para usar para pesca de traíra. Olha que bacana. Deixa eu segurar aqui assim, ó. Vai ser legal para mostrar para vocês, hein. Giga Wack. Esse anzol aqui. É 2 barra 0. Olha. Aqui no Brasil eu estou achando... Apenas da Pure Strike para comprar. Muito bacana esse aqui. Outra montagem legal que dá para fazer também é com um Groob e um Shatterbait. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma Shatter com anzol Offset. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Shatterbait com anzol Offset. Como é que eu vou montar ela? Vou montar com um Groob. Groob branco. Ó. Faz aqui assim, ó. Achou o rabinho para a posição dele. Até três gominhos. Passou, passou, passou. Vira lá. E... Fura aqui. Olha que montagem bacana, gente. É uma isca muito coringa, inclusive para traíras, tá? Shatterbait. Essa carinha vem vibrando assim dentro d'água. E o Groob lá atrás fazendo aquele movimento, né? Provocante. Tanto para traíra, quanto para os Bocudos, os Verdinhos. Funciona muito bem. Muito bem. Outra montagem que eu achei muito legal para fazer é você pegar aqui, ó. O Ned Rig. E colocar cerdas. Ó. Ned Rig com cerdas. Olha que montagem bonita que vai ficar. Aqui. Assim já daria para pescar, tá? Em lugares que não tem enrosco, tá? Que o fundo do lago... Não tem enrosco. Mas, de repente, você quer colocar mais um atrativo. Ó. Pega uma NedFed. Mede mais ou menos até onde vai ali. Vai sair aqui. E vamos lá. Transpasse até o limite ali. Ajeitou? Ajeitou? Fala sério, gente. Olha que montagem linda. Olha isso. Espetáculo. Não tem Black Bass que aguente. Não tem Traíra que aguente. Cerdas Soft. Com o isca. Com o peso adequado. Usa um equipamento equilibrado. Não bota peso demais. Não bota uma linha muito grossa. Líder. Tu pode usar um líder de 30. Só fica... Ele tem a boca bem áspera. Cada 2, 3 Black Bass corta um pedacinho do líder. Vai refazendo. Ó. Outra coisa que dá para fazer. É bem legal, tá? Ó. Vou tirar um pedaço do líder aqui. E vou mostrar para vocês. Uma montagem bacana mesmo. Usando Stopper. Aqui embaixo. Vou passar aqui para baixo. Usando Stopper. Você passa um Stopper. Primeiro. Aqui. Dá uma molhadinha. Vamos passar um Stopper. Vou mostrar uma montagem muito legal. Muito legal mesmo. Vocês vão gostar. Ó. Passei um Stopper, ok? A gente chama de feijão. Isso aqui é para travar. Depois do Stopper, pode ser posta uma miçanga. Mas eu prefiro primeiro um chumbinho. Vamos botar um chumbinho. Aqui. Depois. Uma miçanga. Aqui. Olha que legal que está ficando isso aqui, tá? E outro Stopper. Vocês vão entender por quê. Outro Stopper. Passou. Olha só. Olha só. Agora já trava ali, bate lá e bate embaixo, ok? Vou puxar o Stopper. Vou tocar tudo para cima. Vou puxar esse outro Stopper aqui. E agora, gente. Eu vou colocar... Um anzol. Esse anzol aqui. Um. Dois. Três. Pode botar mais. Quatro, cinco nós. Não tem problema. Esse aqui é mais para demonstração para vocês verem como fica legal. Vou cortar aqui para dar um acabamentinho bonito. Aqui, ó. Tá? E vamos pegar... Vamos pegar aquela criatura. Aquela que é bonitona. Olha que coisa linda essa criatura, gente. Como eu falei. Esse aqui é um anzol para minhoca. Que é chamado de Warm Hook. Mas tu pode usar uma criatura Soft. Nada impede. Achou a posição dela, ó. Passou aqui. Faz o furinho. Toca lá para trás. Dá uma giradinha. Olha que espetáculo de montagem, gente. Tá aí, ó. Olha isso. Eu posso trabalhar com o chumbo preso longe da isca. Ó. O chumbo está preso aqui, ó. Longe da isca. E ela vai descer bem lentamente. Ou eu posso pegar e tocar lá. Tudo lá para trás. Lá pertinho do... Pertinho da isca, ó. Ó. Grudei tudo lá perto. Deu. Olha que espetáculo de montagem. Daí o chumbo não corre para frente nem para trás. E a isca fica pesadinha. Vai direto lá para o fundo, ó. Pode separar tudo também e deixar o chumbo trabalhando livre, ó. Bate lá, bate em cima. Bate lá, bate em cima. Texas rig e Carolina rig ao mesmo tempo. Posso fazer o Texas grudado ou Carolina flutuante. Show! Essa aqui é ótima. Adoro usar essa montagem aqui. Vale para pesca de traíra também. Carolina rig e Texas rig vale para pesca de traíra também. Pesca de inverno. Quando o peixe está pegando bem no fundo. Pode usar essa técnica aqui que funciona, ó. Muito, mas muito bem. Stopperzinho. Ó, vou travar ali em cima o chumbinho. Imagina isso aqui trabalhando na água, gente. Que coisa de louco. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou meio louco, meio em cima, meio embaixo. Mas foi trocando essas ideias. Porque eu notei que tinha muita coisa. Tem muitas montagens ainda que eu não faço nem ideia de como, por onde começar. Mas se você tiver um norte. Para ir te desafiar a pescar o Black Bass. Já é alguma coisa. Tu chegar lá sem saber nada. Simplesmente bater isca. Com um equipamento inadequado. De repente tu pega um na sorte. Mas pegar na técnica. É muito melhor. Uma coisa importantíssima. Para esse tipo de pescaria. É isso aqui, ó. Esse tipo de alicate de contenção. É cirúrgico. Procurei. Tem na internet. Tem no Mercado Livre. Tem no AliExpress. Vou deixar link também aqui na descrição. Para adquirir isso aqui. Muito importante. Para tirar da boca do Black Bass. Ele engole muito a isca. Vai muito longe lá. Então isso aqui. Salva o bicho. Ok? Pesca esportiva. Black Bass. 100% esportiva. Gente. O pouco que eu aprendi. Estou dividindo com vocês. Espero que tenham gostado. Não é para ser uma coisa muito didática assim. É mais uma troca de experiência mesmo. Eu não estou achando material que fale sobre isso. Com a nossa linguagem. Uma linguagem simples. Sem muito... Parte técnica mesmo, sabe? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Agradeço quem assistiu o vídeo até agora. Aquele like. E compartilhe o vídeo. Vamos fazer esse canal disparar aí no YouTube. Obrigado, galera. Gostoso. Se inscreva no canal.